Hoje pela manhã teve uma reunião lá na Petrobras, teve a participação do governador Belivaldo Chagas, outros políticos aqui de Segipte estiveram presentes na sede da Petrobras no Rio de Janeiro para tratar da continuidade da operação da Fafem no Estado. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, explicou que a Fafem é estruturalmente inviável devido ao preço do gás. De acordo com ele, com o presidente da Petrobras, a unidade registra um prejuízo anual de R$ 250 milhões. Já em processo de hipernação, como está ocorrendo agora, nos últimos meses, esse valor cai para R$ 10 milhões mensais. O presidente da Petrobras informou ainda que a decisão inicial da Petrobras era vender, porém não foi encontrado um comprador. Agora, a empresa oferta arrendamento e já há três empresas interessadas. A informação é que o governo do Estado pode contribuir, tornando o negócio de arrendamento mais atrativo. A gente vai continuar falando sobre a Fafem nos próximos dias.